Pocah surge com look cauguel e sensualiza. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Uma das mulheres mais gatas do Brasil, a ex-BBB e cantora Pocah, animou sua legião de fãs e admiradores com uma nova publicação em suas redes. Usando um look cauguel, a gata sensualizou e deu destaque para o seu corpão escultural, com destaque para o decote saliente. Ao verem as imagens, seus fãs não economizaram nos elogios. Essa mulher é uma perfeição, disse um seguidor. Que delícia de mulher, afirmou outro fã. Não tem como não se apaixonar por essa mulher, afirmou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Pocah e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!